Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando eu vi Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei e não quis deixar mais pra depois Mas que surpresa você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca de dizer Que mesmo longe eu não deixei de te amar E as diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e cadê você Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Nem mais um minuto sem te ver Nem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Que a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore que ainda me ama Mas que surpresa você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca de dizer Te dizer Que mesmo longe eu não deixei de te amar E as diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e cadê você Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore que ainda me ama Que não demore que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Que a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar